Olá, boa noite. Boa noite pra você. Um dia depois da decisão da justiça em manter a reintegração de posse da área do acampamento Pinheirinho, nossa equipe de reportagem visitou o local esta manhã. E constatou que o clima entre os moradores é de tensão mais uma vez. Uma nova operação para desocupar a área pode acontecer a qualquer momento. Aos poucos os moradores do Pinheirinho tomam conhecimento da decisão judicial. A alegria em se manter na área durou menos de um dia. Apesar da movimentação tranquila nesta manhã, a tensão voltou a tomar conta dos moradores do acampamento. A gente recebeu a notícia com muita decepção. Todos nós que é muito frustrado com a justiça nossa daqui do Brasil. É uma grande injustiça. Aqui tem muitos pais de família, muitas crianças, todos trabalhamos, cada um faz a sua parte para manter as suas contas, pagar as suas contas. E nos trata aqui de vagabundo, disso, daquilo. De acordo com o advogado do movimento, um ofício foi protocolado na tarde de hoje com a polícia militar, pedindo para que eles aguardem uma decisão final da justiça. E se houver reintegração, que seja feita com cautela para evitar o massacre. Eu acho uma pena. Voltou toda a tensão no Pinheirinho. O clima continua muito tenso agora. E nós vamos fazer de tudo para que não tenha essa reintegração, para que a polícia militar não venha aqui. Isso aqui não é caso de polícia. É caso de política social, política pública. Ainda, segundo o advogado, a liminar da juíza Marcia Loureiro está irregular. Essa liminar, se colocar a polícia para cumprir, vai estar cumprindo uma liminar absolutamente irregular. Porque ela já foi cassada pelo STJ. E, infelizmente, o STJ ainda está em recesso e não voltou. Quando voltar o STJ, nós podemos resolver esse caso. Por isso, essa pressa de cumprir em janeiro, que nós não estamos entendendo. A juíza contradiz a informação e garante que não há irregularidades. A decisão do STJ, da qual o advogado se refere, apenas definia que o caso da massa falida selecta deveria ser julgado na cidade, onde está a área de 1 milhão e 200 mil metros quadrados. Inexistente essa afirmação. A manifestação do STJ foi em 2006, com relação à competência. A competência não era da 18ª vara cível, que cuidava do processo falimentar, e sim de São José dos Campos. Essa foi a decisão do STJ. A área é industrial e está avaliada em 300 milhões de reais. Mas, para a prefeitura transformar em habitacional, teria que desembolsar o triplo desse valor. Com tanto dinheiro em jogo, o processo corre na justiça desde 2006. Por isso, a decisão da juíza em reintegrar a área o mais rápido possível. Eu decidi pelo cumprimento da liminar, que é o que prevalece até hoje. Além da aflição dos moradores com a possibilidade de reintegração, os vizinhos do Pinheirinho sofrem com a falta de segurança e com a mudança no itinerário do transporte público. Para a gente que mora aqui, a gente tem que ir no outro bairro para poder estar pegando o ônibus e descer tarde da noite também. E vir para cá. Está complicado, né? Porque a gente não... A gente fica com medo, né? A gente não sabe o que vai acontecer até com a gente que mora aqui por volta, né? Já aqui em Taubaté, foi realizada hoje uma reunião entre a Prefeitura, a Polícia Militar, o Conselho Tutelar, o Consegue, também o Conselho de Segurança e representantes da sociedade civil para discutir formas de combater o aumento do tráfico de drogas na cidade. A gente conversa com a repórter Patrícia Lima sobre esse assunto. Muito boa noite, Patrícia. Boa noite, Lilia. Inclusive, a iniciativa desse projeto conta com a participação da Secretaria de Segurança Pública de Taubaté. Ao meu lado está o Tenente Orlando Lima para falar sobre o assunto. Tenente, boa noite. No caso, já foi feito um mapeamento, reuniões foram realizadas? Muito boa noite. Por determinação do Prefeito Roberto Peixoto, fizemos levantamento em toda a cidade, onde detectamos 18 pontos de usuários que se concentram. Desses 18 pontos, classificamos 5 como sendo o local onde eles querem dormir, que são geralmente prédios abandonados aqui em Taubaté. Agora, e a questão do uso, né? A maior preocupação de Taubaté. Foi feito também um levantamento sobre as principais drogas? Infelizmente, a principal droga, aquela que realmente assola toda a família e é liberada, é o álcool, que lamentavelmente está assolando os lares, mas está aí de uma forma, ostensivamente, e a porta de entrada, inclusive, para as outras drogas é o álcool. Um jovem, um adolescente, numa balada, já sobre o efeito de bebida. De repente, ele oferece algum tipo de droga, a droga é oferecida e é feita para viciar, lamentavelmente. Agora, a droga também está diretamente ligada à criminalidade? Na verdade, existe até estudo a respeito, mais de 90% dos crimes, de todas as ocorrências de vulto, tem como pano de fundo a situação das drogas. Por quê? Em função delas, eles acabam entrando no crime para poder até mesmo sustentar os próprios vícios. Agora, é feita uma assistência, além de detectar esse usuário, o que é feito por parte da Prefeitura, dos órgãos públicos? Então, nesse trabalho que vamos realizar, nessa operação que vamos realizar em toda a cidade, na verdade, em parceria com a Polícia Militar, na verdade, a operação é dela, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o 5º BPMI especificamente, onde vamos estar com o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o albergue, assistentes sociais, e nesse trabalho, vamos levá-los para o albergue, para uma higiene, e vamos levá-lo, então, para o CAPSAD, para uma triagem, para a internação, se necessário. Muito obrigada pela entrevista, é com você, Nicolini. Ok, Patrícia, obrigado, até mais. Uma família foi mantida refém por três bandidos hoje em Taubaté. Segundo a Polícia Civil, um dos moradores da casa, que fica no centro da cidade, saía para trabalhar quando foi rendido pelos assaltantes armados. A vítima foi obrigada a voltar para a residência. Os bandidos levaram cerca de 5 mil peças de prata e joias, avaliadas pela família em 500 mil reais, além de produtos eletrônicos, como celulares e um laptop. Ninguém foi preso. E cerca de 30 pessoas que aguardavam consulta em uma clínica no Jardim Satélite, em São José dos Campos, foram mantidas reféns na tarde de hoje. Três bandidos invadiram o local e obrigaram as vítimas a seguirem para uma sala de raio-x. Foram roubadas bolsas e joias, além de um notebook. Pelo menos duas pessoas foram agredidas pelos assaltantes, e ninguém ainda foi preso. Já a polícia militar prendeu um homem no início da tarde, no bairro residencial Eldorado, em Caçapava. Com ele, foram apreendidas 128 pedras de crack, 64 porções de maconha e 675 reais em dinheiro. O acusado, de 24 anos, já tem passagem por tráfico e estava em liberdade provisória. A justiça de Cunha realizou nesta quarta-feira uma audiência do caso que investiga a morte das irmãs Joseli e Juliana, no ano passado, na cidade. Foram ouvidos Ananias dos Santos, que é acusado de cometer o crime, Maria José, que é namorada de Ananias, que era namorada de Ananias, além de testemunhas do caso. Ainda não há data para o julgamento. Ananias dos Santos é acusado de matar brutalmente as irmãs Joseli e Juliana, de 17 e 15 anos. As irmãs desapareceram no dia 23 de março do ano passado, quando voltavam da escola. Elas foram encontradas cinco dias depois na área rural da cidade, em um local de difícil acesso. O crime chocou a população. Na época, Ananias havia informado a polícia que atraiu as meninas para um matagal, para uma conversa, e afirmou que as provocações das irmãs o motivaram a cometer o crime. Veja em instantes, no Bande Cidade, gravidez de quadrigêmeos é investigada pela polícia seccional em Taubaté e ainda. Os estragos causados pelas chuvas na cidade e ainda a previsão do tempo para amanhã em toda a região. Não saia daí, a gente volta já. Agora é 6h59. A gente volta já. A gente volta já. Obrigado.